Olá, estamos de volta com o Governo Agora. O Brasil tem atualmente cerca de 18 milhões e meio de empresas em funcionamento. O dado faz parte do levantamento feito pelo Ministério da Economia nos quatro primeiros meses deste ano. De janeiro a abril, o saldo positivo entre negócios abertos e fechados foi de quase 700 mil empreendimentos, com destaque para os setores de serviços, comércio e indústria de transformação. O maior número de empresas abertas ocorreu em São Paulo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. O tempo médio de abertura dos negócios foi de três dias e 21 horas, uma queda de 14 horas em relação ao terceiro quadrimestre do ano passado. E para o Ministério da Economia, essa redução é resultado das iniciativas que vêm sendo tomadas para desburocratizar e simplificar o processo de abertura de empresas no país. Isso é reflexo não apenas das medidas que vêm sendo adotadas no âmbito do Governo Federal para simplificação e desburocratização, como o registro automático e a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, que foram medidas trazidas pela Lei da Liberdade Econômica, mas também é fruto do processo de transformação digital de serviços que vem sendo adotado pelas juntas comerciais de todo o Brasil. E olha, abril foi o mês que menos registrou a abertura de novos negócios, já como reflexo da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Como explica para a gente Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. Nós vimos uma redução de em torno de 30% no volume de novos negócios sendo criados. No entanto, não houve impacto com o número de empresas fechadas, encerradas, nesse período a partir da pandemia do coronavírus. Os empreendedores brasileiros se concentram mais em atividades de cabeleireiro manicure, lojas de vestuário e outros pequenos negócios que estão presentes em todo o país e que, portanto, fazem a nossa energia empreendedora e a nossa economia girar. A Caixa Econômica Federal paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 2. O calendário para esse grupo vai até o dia 30 de junho, somando mais de 15 bilhões de reais em recursos injetados na economia. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio, cerca de 63 milhões e meio de pessoas já receberam o benefício. Ao todo, mais de 81 bilhões de reais já foram creditados. Bem, outras notícias nas nossas redes sociais. Até a próxima!